Olá, sejam todos bem-vindos ao Espaço Escudurista. Estamos aqui no município do Kazenga e viemos provar a massa com pescocinho. Vamos aqui procurar saber parte dos artistas, como é que foi criada a música, quem são eles e por que massa com pescocinho, não massa com chouriço. Vamos fazer o seguinte, vamos apresentar para conhecerem primeiro, vamos apresentar os integrantes do grupo. Como é que te chamas? César Bacana. Valdemar VD. Panda Blue. Boca Louca. Boa, é um grupo ou simplesmente jovens que uniram para fazer uma música? Não, é um grupo. Qual é o nome do grupo? O Barulhento da Zona. O grupo existe há quanto tempo? Há um ano só. E como é que foi para unirem os quatro membros do grupo? É pá, foi escolhendo os melhores artistas da banda, não é? Tem que saber diferenciar os que têm talentos, aqui é só uma junção, aqui nesse grupo só tem pessoas que têm talentos, que sabem trabalhar. E quem teve a iniciativa? Quem vai falar, quem vai responder? É só que tive a iniciativa, porque eu vi eu tenho um talento especial, e decidi juntar também o talento dos outros. Ó, agora, a minha curiosidade é o título da música, Massa com Pescocinho. Por que Massa com Pescocinho? Massa com Pescocinho, porque nós vimos o toque, a compão com o pescoço e a... e decidi mostrar. Vocês têm uma fonte de inspiração no mundo do futuro? Nós próprios, é que somos a nossa fonte de inspiração. Não se inspira mais em ninguém? Não. Ninguém aqui se inspira no Bruno M, na Grelia? Não, lembrei, lembrei. Me inspiro no Panda Blue. Quem é o Panda Blue? É o meu só. Quando é que vocês começaram a sentir que a música estava a ser bem consumida? Depois de quanto tempo? Quando começamos a utilizar o aplicativo do TikTok. Então, a vossa música já viralizou no TikTok? Sim, já viralizou no TikTok. Estariam aqui preparados para me fazer provar a Massa com Pescocinho? Eu já vi com a minha água, eu não sei. Eu já vi com a minha água, só está à espera da Massa com Pescocinho. Então, fiquem com os barulhinhos da zona, vamos provar a Massa com Pescocinho. Preparem bastante água. Vamos trabalhar assim, pessoal. DJ Boca Louca, trabalha só no beat, ó. Vamos lá. Pensaram que tudo acabou, esqueceram os barulhentos da zona. Então, DJ Boca Louca, é da cima da. Eu mandei sua mormão na praça, ele não voltou mais com a Massa. Olha assim no vadinho, olha assim no tecinho. Essa Massa com Pescocinho, vai Massa com Pescocinho. Vai Massa com Pescocinho, vai Massa com Pescocinho. Dá Massa com Pescocinho. Vai brinca o pescoço, Monang. Vai brinca o pescoço, meu Nang. Vai brinca o pescoço, meu Nang. Vai do tempo no terço, vai brinca o pescoço... Vai tipo no tenso, vai brinca o pescoço Vai tipo no tenso, brinca o pescoço Vai tipo no tenso, vai brinca o pescoço Massa que massa tem que me dar falto Nem de jardá tá se me movendo Cheguei em casa sem manter o fio Me derrubou a barra, eu sou todinho E as pinu vadinho, eu já te me peci Essa massa com pescoço Mexa a cabeça, acompanha com o fofo É dá mansar com pescoço Mexa a cabeça, acompanha com o fofo Você avasta um pescoço Onde é somar mo na praça Ele no votou mais que massa Onde é soma no...